Não acredito! É o quarto mais legal do mundo! A cama de desvile é minha! Que bom que vocês gostaram! Vamos, Chloe. Hora do cochilo. Quero tirar o cochilo aqui. Não quer cochilar no seu quarto? Lá tem um monstro. Um monstro? Ah, minha vida... Pai, deixa com a gente. De criança pra criança. Chloe, já estivemos no seu lugar. Sério, estes sapatos eram meus. Mas aprenda conosco. Não existe essa coisa de monstro. Nunca existiram? E nunca existirão. Exceto o monstro do abraço! No que estava pensando? Billy bebeu shampoo. Nora? Nora? Olha, laços grátis! Onde? Acho que tem um monstro embaixo da cama. Em primeiro lugar, não brinque com laços. Em segundo lugar, isso é coisa da sua cabeça. É sério? Houve um barulho muito estranho. Eu também. E ele não para de falar comigo. Por favor, Nora. Tô com medo. Vem. Vamos olhar juntos. Obrigado. Um, dois, três. Viu? Nadinha. monstro! Monstro! O monstro do manho de pimenta! Nós estamos no meio da noite. O que vocês dois estão fazendo? Tentando sobreviver. Tem um monstro debaixo da minha cama. Boa tentativa, gente. Escutei vocês falando pra Chloe que não acreditam em monstros. Estão acordados há muito tempo. Parem com isso e voltem já pra cama. Pai, é verdade. Boa noite. Pode sair? Tô escondendo coisas de vocês. Travesseiros? Dormiram aqui embaixo essa noite? Não. As duas últimas noites. O quê? Por quê? O que é isso no braço? É uma receita pro monstro. Como fazer empanado de Nora. Billy! Talvez os dois dividindo o mesmo quarto seja um erro. Agora estão vindo aqui embaixo no meio da noite inventando essas coisas? Não estamos inventando nada. Tem um monstro de verdade. Eu avisei. Beleza. Isso tem que parar. Já chega de falar em monstros ou vou separar vocês e o Billy vai dormir no sótão. Isso! E a Nora também? Não. Você não me ouviu? Está certo, mãe. Prometemos. Chega de falar de monstros. Está certo. Vamos rever o plano. O monstro vai entrar no quarto atraído pela nossa isca. Linguiça de porco e uma revista ilegal à moda dos monstros. Quando disparar a armadilha, bom, a rede cai em cima dele. E daí você acaba com ele. Exatamente. Mas não detone a revista. Porque eu ainda quero ver o que o pé grande vai vestir nessa primavera. Vamos nessa! Você ouviu isso? Aham! Pegamos ele, Nora! Agora, acabe com ele! Oi! Oi! Esse som é da sua boneca? Mas o que está acontecendo aqui? Chloe é um monstro! Acabe com ela, Nora! Chloe não é um monstro. Chloe, o que está fazendo aqui? Meu quarto me assusta. Ah, entendi. Ela se teletransporta para debaixo da nossa cama porque tem medo de dormir no quarto dela. É verdade, querida. Ela está com medo de dormir sozinha? Aham! Oh, que gracinha! Nora, acaba com ela! Querida, quer dormir no quarto do papai e da mamãe por mais um tempo? Aham! Então, Billy, parece que você terá seu antigo quarto de volta por um tempo. Mas nós gostamos de ficar juntos. É! Nora, detona meus brinquedos enquanto dorme. É! Enquanto durmo. Mas, Chloe, pode ficar com a gente quando quiser. Puxa, por que uma casa com cinco cômodos? Por que não dormimos todos no mesmo quarto? Era brincadeira!